Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez e vamos falar hoje sobre uma planta que já me perguntaram, sobre o ananás. O ananás é o seguinte, o ananás é o próprio abacaxi. O abacaxi é conhecido como ananás, só que existem diversas espécies, vamos por tipo ou qualidade, de abacaxi. Então existe, por exemplo, esse daqui é o abacaxi de jardim. Esse é o abacaxi de jardim. Tem o abacaxi que é o tradicional, que você compra na feira, que eles passam vendendo em frente à sua casa, que é também o ananás, mas é o abacaxi tradicional. Eu vou deixar também os nomes científicos deles, para que vocês passam a conhecer. Esse aqui, por exemplo, é o abacaxi de jardim. Esse abacaxi de jardim, ele tem bastante espinho aqui nas folhas dele. Eu vou retirar aqui do vaso para poder dar um jeito de mudar ele aqui de lugar, colocar ele num vaso maior, que seria esse daqui, que eu estou com ele aqui. Está até meio sujo, né? A gente vai dar uma limpeza nele também, para poder fazer a mudança. Para esse vaso aqui. Mexendo com terra, pega terra, né? Então não tem jeito. Então eu tenho esse daqui, que é o abacaxi de jardim. Então eu vou retirar ele daqui desse pequeno vaso, que ele tem uma muda aqui do lado dele. Eu quero mostrar para vocês como que funciona essa planta aqui, ó. Ele já criou bastante raiz. Eu vou tirar o terrão dele aqui. E aqui do lado, vocês vejam que ele tem uma pequena muda. Tem essa muda aqui. E tem uma outra aqui também. Do lado aqui, tem mais uma muda dele. Eu vou retirar também essa segunda muda aqui, ó. Tirar com o jeito que eu quero aproveitar as duas plantas. Aí eu retirei essa daqui. E deixei essa, que eu vou também plantar aqui no vaso. Eu vou retirar essas folhas dele. Tirar aqui para que ele possa enraizar. E também ficar aqui no vaso também. Então esse aqui é o abacaxi de jardim. Abacaxi que usa muito como uma planta ornamental. E ela cresce bastante também. Se ela for num local que ela for bem cuidada, bem tratada, ela chega a atingir até um metro e meio de altura. E ela dá um abacaxi, dá um pendão bem comprido aqui no meio. É um pendão comprido e um abacaxizinho aqui na ponta. Que é o abacaxi de jardim. Deixa eu, vou colocar a terra aqui. Vou colocar essa daqui nesse local aqui. E existe também o abacaxi, que é o abacaxi do mato. O pessoal fala ananás. Mas ananás praticamente são todos os abacaxis. Só muda o tipo de abacaxi, espécie, qualidade e tal. Só muda isso aí. Mas é todo eles sem esse nome de ananás. Então eu vou falar um pouco sobre eles para vocês. Vou pegar aqui uma terra já preparada. Você prepara uma terra aí bem adupada, já no jeito para você pôr no vaso e plantar o seu abacaxi. Tanto faz o abacaxi de jardim. Você pode plantar o ananás, que é o abacaxi do mato. Você vai encontrar ele nas matas. E também o abacaxi, que é o abacaxi tradicional. Vamos dizer assim, ele tem diversas espécies também em nome. Tem o pérola, tem o imperial. Então tem diversos nomes. Mas é o próprio ananás. O próprio ananás e abacaxi. Então o ananás se dá o nome em todos eles. Todos eles é considerado ananás. Eu vou plantar esse aqui. Esse vai ficar nesse vaso aqui. Um abacaxizinho de jardim aqui. Ele vai criar a raiz aqui novamente. O abacaxi é uma planta muito resistente. Você planta ela. Só que ela demora. Às vezes demora 18 meses, 24 meses, para poder dar o fruto. Mas quando você pega a muda aqui da lateral dele, o prazo é menos. Quando você pega a muda que é do próprio abacaxi, que vem aquela coroa que a gente disse, ele já demora mais. Pode demorar até dois anos ou mais. Então esse aqui vai ficar nesse vaso. Eu vou aproveitar essas duas mudas que eu peguei aqui, ó, dele. Vou retirar um pouco dessas folhas já estão mais abatidas aqui. Esse aqui tem que trabalhar com ele com carinho e cuidado. Porque essas folhas dele tem um espinho muito forte. Ele machuca bastante a mão da gente. Como a mão já está acostumada, já está meio acalejada, vamos dizer assim, então, já não tem tanto problema. Esse aqui é uma muda especial. Não vou nem tirar. Vou cortar um pouco essas raízes dele aqui, ó. Tirar um pouco dessas raízes. Não precisa dessa raízes tão grande pra mim colocar ele aqui no vaso. Essas folhas já estão bem desgastadas também. E eu vou colocar ele aqui nesse vasinho menor. Esse vasinho pequeno aqui. Então vou colocar ele aqui. E nós vamos conversar um pouco sobre o abacaxi, que é o ananás. Eu vou falar um pouco pra vocês das qualidades dele. Quais são os nomes científicos. E nesse vídeo você vai prestando atenção, vai assistindo aí. E eu vou falar sobre essa planta, que é o ananás. Que é o abacaxi, o abacaxi do mato, o abacaxi de jardim. E o abacaxi tradicional, que é o que a gente sempre tem aí nas regiões, né? Você compra aí no mercado, você compra aí no carro que passa em frente à sua casa. Compra na roça. Dependendo do local que você vai se encontrar. Então aqui eu tenho mais essa mudinha aqui, muito bonita também, ó. Essa daqui. Também vou plantar aqui, que ela também vai pra frente aqui e vai frutificar. Não fruta. Ele dá um frutinho pequeno. Um pendão comprido. E aí você vai ter o seu abacaxi de jardim. Que também é o ananás. E eu vou falar agora pra vocês sobre o ananás, que é o abacaxi do mato. Que também é considerado o ananás, que é mais conhecido como ananás. Esses aqui são o abacaxi de jardim, o outro é o abacaxi tradicional que a gente conhece. Então tá aí um pouco sobre essa planta. E agora eu vou dar continuidade no vídeo. Falando e mostrando pra vocês um pouco mais sobre o ananás, que é o abacaxi do mato. Tá bom? Vamos lá então? Me acompanha. O abacaxi do mato, também conhecido como ananás. Comossus, Var, Bracteatus. É uma planta nativa das florestas tropicais da América do Sul. E é uma variedade menos comum do abacaxi. O abacaxi do mato tem folhas longas, espinhosas, semelhante ao abacaxi cultivado. Mas geralmente ele é menor. As folhas podem ter uma coloração verde mais intensa. O fruto é bem menor. É menos doce que o abacaxi convencional. E frequentemente usado em preparações tradicionais ou como alimento assim para a fauna. Essa variedade, ele cresce em áreas de vegetação densa, em solos ricos e bem drenados. Ela se adapta bem a climas tropicais e subtropicais. Embora não seja tão popular quanto o abacaxi cultivado, algumas comunidades indígenas utilizam o abacaxi do mato na alimentação e na preparação de bebidas. Algumas tradições utilizam parte da planta para fins medicinais, Embora as evidências sobre sua eficácia sejam limitadas. Então, como muitas plantas nativas, o abacaxi, que é o abacaxi do mato, enfrenta ameaças devido ao desmatamento e a perda de habitat. A conservação do ecossistema tropicais é crucial para a sobrevivência dessa e de outras espécies. Já o abacaxi de jardim, esse que eu mostrei para vocês, fiz a muda, tirando a muda e colocando aí nos outros lados, também é conhecido como ananás comossus. Refere-se à variedade de abacaxi cultivada em hortas ou jardim. E é bem popular o seu sabor doce e suculento. Também prefere climas tropicais, subtropicais, com sol pleno. É resistente, mas não tolera viadas. E o solo também deve ser bem drenado, rico em matéria orgânica. E o pH ideal é entre 4,5 a 6,5. E você pode plantar ele a partir do topo do fruto, que é aquela coroazinha que vem nele. E após o plantio, ela vai levar também de 18 a 24 meses para produzir os frutos. E os cuidados que você deve ter no abacaxi, ele quer uma irrigação regular, especialmente em período seco, mas evitar de encharcar o solo. Então, isso aí equivale para todos os tipos, ou espécie, ou qualidade, não sei, dos abacaxi. Então, você pode aplicar também fertilizantes orgânicos ou compostos a cada três meses para promover um crescimento saudável. Então, está aí o que você queria saber sobre o ananás. O ananás são o próprio abacaxi, tendo que tem essas qualidades, ou essas espécies, ou tipo, conforme queira, que é o do abacaxi do mato, que o pessoal conhece como ananás mesmo. O abacaxi tradicional, que é esse abacaxi que a gente compra nas feiras, compra em frente à casa, compra na horta, enfim, é o abacaxi tradicional. E o abacaxizinho, que é o abacaxi de jardim, que eu mostrei para vocês aí no início do vídeo. Então, esses aí são os abacaxis. E existem as variedades, que também são ornamentais, e aí por diante. Mas são todos considerados ananás. Vamos? O abacaxi ou ananás é uma planta tropical. Ele é originário da América do Sul e ele é cultivado em várias partes do mundo, especialmente em regiões de clima quente. Ele é uma planta herbácea, perene, pode atingir até um metro e meio de altura, tem as folhas, assim, são longas, espinhosas, e tem, assim, tipo de uma roseta ao redor de um caule central. O fruto do ananás é uma estrutura complexa, formada pela fusão de várias flores. Ele tem uma casca áspera e amarelada, e a polpa é suculenta e doce. E também é muito rica em vitaminas, especialmente a vitamina C e minerais. Ele prefere climas quentes, húmidos, embora algumas variedades possam ser cultivadas em regiões, assim, mais secas. O abacaxi, ele se desenvolve melhor em solo bem drenado, rico em matéria orgânica. E o cultivo pode ser feito a partir de mudas que podem ser obtidas a partir do topo do fruto ou dos brotos que crescem, assim, na base da planta. O abacaxi, ele é amplamente utilizado na culinária, em suco, sobremesa, pratos, salgados e até em coquetéis. Então, esse abacaxi, realmente é o ananás. O ananás, ele é... quase todo tipo de abacaxi é conhecido como ananás. Ele tem o ananás, que é o abacaxi de jardim, que eu mostrei para vocês no vídeo. Tem o abacaxi, que é o abacaxi do mato, e esse é mais conhecido como ananás. Esse abacaxi tradicional, a gente conhece como abacaxi, e aí fica como abacaxi mesmo. Mas é um ananás. E tem o ananás, que é o considerado abacaxi do mato. Esse abacaxi tradicional tem o abacaxi perla, o abacaxi havaiano, o abacaxi da variedade vitória. Então, cada um com a sua característica de sabor e a textura distinta. Então, espero que tenha gostado aí da explicação, espero que tenha gostado do vídeo. E você que escorrevou e caiu no canal, aproveita, se inscreva, clica no sininho, dê um toque aí no sininho para poder estar recebendo as novidades e as plantas aqui da chaca que eu vou mostrando como que planta, como que faz para vocês. E se quiser saber de alguma planta específica, você manda aí na mensagem, eu quero saber sobre tal planta. E eu vou procurar, vou analisar, vou pesquisar, se eu tiver aqui eu vou mostrar, se eu não tiver eu vou procurar onde tem e vou mostrar para vocês, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até breve, se Deus quiser, com mais um vídeo, mais uma novidade para vocês. Até lá. Fiquem com Deus. Até lá.